Fala, pessoal! Boa tarde! Sejam bem-vindos ao segundo dia do Parceiros de Sucesso. Bom, se você está chegando agora, não comprou ontem, vou te falar um pouquinho sobre o que está rolando. A gente preparou uma semana de muito conteúdo bacana para vocês. Ontem falamos sobre a jornada do influenciador digital e o tema de hoje é como ter um blog de alta performance. Resumidamente, o Parceiros Promo, para quem não conhece, é um programa de afiliados e nós temos, junto com o grupo do Parceiros Promo, o Passagens Promo, que é de passagem, com certeza você conhece, e o Seguros Promo, que é o melhor e maior comparador de seguro-viagem do Brasil. Aqui comigo está a Lara e o Paulo Zamboni, eu passo a palavra para vocês. Legal, Kelly! Que bom, hein? Mais uma live hoje. A gente teve uma live ontem com a Lara e com a Kelly, falando bastante persona, falando bastante público-alvo, algumas dicas aí super importantes, né? No dia de hoje eu queria poder passar algumas informações um pouco práticas, né? A ideia é eu ir fazendo algumas coisas em tempo real, pensando em estruturar um blog do zero. E quem já tem um blog estruturado, organizado, vai poder pegar algumas dicas também. Porque é uma forma de organizar que a gente usa aqui na empresa e que tem dado certo com a gente, né? Igual a gente comentou ontem na live, que não tem forma de bolo, não tem um jeito, assim, único de fazer as coisas, né? Mas é a forma que a gente tem usado, a gente tem procurado se organizar, tem encontrado boas práticas de se fazer e tem aplicado isso aqui, sabe, Kelly? Bacana demais! Gente, pra quem não conhece, o Paulo Zamboni, ele é CEO do grupo Amopromo. Como eu falei, tem o parceiro Spromo, o seguro Spromo e o passagem Spromo. E a Lara é a nossa gerente de marketing. Olá, gente, tudo bem? Quem estava com a gente aqui ontem, que bom que tá de novo. Quem veio aqui hoje, que bom que tá aí. A gente vai aprender bastante. A gente vai aprender bastante. E como a Kelly falou, vai ser uma semana de muito conteúdo. Hoje a gente vai falar de blog, amanhã de blog, vai ter rede social, vai ter CRM, fluxo de nutrição. Nossa, o pessoal vai sair arrasando nesse lugar. Com certeza. É isso aí. Vamos começar, então? Vamos lá? Vamos na obra? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu queria falar sobre três aspectos que são extremamente importantes pra quando a gente for começar a fazer um blog, a gente já ter isso muito bem pensado. porque lá na frente, pra gente voltar atrás, o trabalho é gigantesco. Então esse é o ponto número um, né? Planejar antes, ter uma esquete antes, ter um pensamento pensado, né? Vamos dizer assim, do caminho que a gente vai percorrer com o objetivo de criar um blog. O primeiro ponto, pra quem não tem ainda, é a escolha correta de um domingo. Gente, isso é muito importante. E aí, cai um monte de perguntas, um monte de dúvidas. Ah, eu tenho que ter o nome parecido com o que as pessoas vão procurar no Google? Sei lá, o meu site é dicas de como comer bem. Ah, eu vou falar sobre gastronomia? Precisa ter um domínio com esse nome? Bom, antigamente, existia, sim, uma forma do Google pesar um pouco a mão e dar uma certa preferência pros nomes parecidos. De um tempo pra cá, não tem feito tanto sentido mais, sabe? A gente entende hoje que às vezes o nome é muito mais a paixão, às vezes é o nome da pessoa, às vezes é uma pegada descolada que a pessoa tem, que não necessariamente tem uma relação com aquilo que a pessoa vai procurar no Google. O que mais importa é realmente o conteúdo. Mas o nome legal é muito importante porque vincula você, é a marca, é dele que as pessoas vão lembrar. Então, não necessariamente ele precisa ter um nome voltado pro lixo, mas necessariamente ele precisa ser um nome que vai ser trabalhado fortemente daqui pra frente pra fortalecer essa marca. Então, uma escolha do nome é extremamente importante. E uma dica que eu poderia dar tem que ser nomes curtos, né? A gente não quer nomes muito grandes, condomínios muito grandes, fica difícil de repetir. Quando a gente vai colocar uma hashtag do domínio, lá fica aquela hashtag imensa. Difícil de achar. Difícil de achar. Então, assim, tem que simplificar ao máximo, colocar ali sua paixão nesse nome, comprar essa ideia e ser replicável facilmente, pensar nessa conexão. Então, primeira coisa é a escolha do nome. Não pode dar bobeira pra depois querer mudar. Depois de querer mudar, o trabalho é um retrocesso. É redobrado, né? Nossa, e a gente não funciona bem isso. Então, essa parte é muito importante. Depois de escolher o nome, oi, pode falar. Novo de cara, eu queria te fazer uma pergunta primeiro. A gente vive num cenário hoje de muitos parceiros, muitos produtores de conteúdo que têm focado nas redes sociais. Eu te conheço, a Laura te conhece, a gente sabe que você, assim, defende com todas as garras a criação de um blog. Conta pro pessoal por que você deve ter um blog, por que investir, criar um blog e ter um blog de alta performance. Ontem a gente até falou um pouquinho sobre as plataformas que existem hoje, as redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, o TikTok, essas redes sociais que existem. A questão do blog é que ele é uma propriedade sua, né? Ele é uma loja sua, ele é uma cara sua, é uma referência que ninguém tira. E que as regras desse blog, quem manda nela é você. Se você vai mudar o layout, escolhe. Se você vai permitir comentário, você escolhe. O que vai ser publicado ali com link, sem link, com imagem, sem imagem. É uma liberdade que você tem de se expressar no seu blog. Isso você não consegue fazer nas redes sociais e sempre vai ficar submetido às regras das redes sociais. Quantas vezes a gente já ouviu falar que influenciadores tiveram vários problemas. A gente vê o caso do Orkut, por exemplo, né? Há pouco tempo atrás, o Orkut era uma rede social aqui no Brasil muito forte. Aí o Facebook veio e praticamente o Orkut foi sumido, sumido, sumido. E um monte de influenciador ali que perdeu tudo que ele construiu. Isso tem que construir de novo no Facebook. Agora o Facebook vem perdendo força pro Instagram. Daqui a pouco o Instagram vai perder força pra outra plataforma. E assim vai acontecer. Porque as necessidades vão mudando, a forma de acessar esse conteúdo vai mudando. Agora o blog não, o blog é seu. O blog sempre pode ser o transbordo de qualquer rede social que você use. Então é uma... Você coloca o seu link na bio, você cria uma página pra receber esse link. É uma página que a pessoa pôs e você pode falar mais abertamente sobre você. Você pode customizar pra uma interface celular. Você pode customizar pra uma interface de computador. Então você tem uma liberdade muito grande. Então a gente tem que usar a rede social como um canal de conversão pro blog. A gente traz a rede social pro blog, onde lá a gente vai fidelizar o nosso público de verdade. Então captura o e-mail das pessoas, nutre essas pessoas com conteúdo, né? Esses interessados no seu conteúdo. E mantém ele sempre próximo do seu blog. E na medida que seu blog for ganhando força, ficando mais robusto, ele vai começar a ter acesso direto, ele vai começar a ser identificado. E aí você vai ser encontrado pelo Google, né? O Google, por exemplo, ele tem muito mais pesquisa sobre o termo do que o próprio Instagram, do que o próprio Facebook. E a pessoa sempre tá com o navegador na mão, né? Então eu acho que é um caminho, assim, muito, muito, muito mais seguro de se fazer. Amanhã o Instagram começou a cair, você tem o seu público no blog. Não tem outro. O seu YouTube começou, mudou o algoritmo. Agora o que eu fazia antes não funciona mais no YouTube, eu não funciona tão bem. O seu público, você fidelizou, você não perde. Então eu acho que esse é o principal fator, né? Que eu defendo. Sem falar o fator da liberdade, de escrever, de ter as suas ideias, dentro de um conteúdo que é seu, que é próprio, né? E que ali ninguém vai te tirar isso, né? Ninguém vai mudar a regra do jogo, quando o jogo estiver rolando. E completando... Posso completar? Claro, deve. E completando a ideia também, onde que vocês, vocês que estão vendo, vocês pensem em alguma coisa, vocês vão procurar onde? E o primeiro lugar que você vai procurar? No Google. Então ganhar autoridade no Google é algo imprescindível. Com certeza. E tem uma pegada, Lara, que é muito importante isso que você falou, que é assim, gente, como eu vou monetizar o meu blog, como eu vou monetizar o meu Instagram? Geralmente, as pessoas que vão pegar o nicho de viagem, que é o que a gente mais trabalha, né? As pessoas, elas vão fazer uma pesquisa no Google. Dicas de viagem para Paris, né? Roteiro de viagem para Paris. Onde comer em Paris. Passeios diversos em Paris. O que fazer em Paris. Exatamente. Vai direto no Google e pesquisa. No Instagram, as pessoas que te seguem vão ser inspiradas por esse tipo de conteúdo. Você vai traduzir no Rio Senda, no passeio de barco, ou lá de cima da torre. E vai inspirar essas pessoas a ir para Paris. Mas sempre convergindo para o blog. Porque lá ela vai pegar a dica mais completa, né? O Instagram, o YouTube. O YouTube até que você pode falar bastante, pode fazer vídeos muito legais e tal, mas é uma plataforma que não é sua também. Mas são mídias distintas, né? O blog, o YouTube, o Instagram. E a pessoa que quer viajar para o lugar, cara, ela vai no Google. Se ela vai no Google, o seu blog é quem vai te monetizar. Com certeza. A gente acompanha hoje diversos influenciadores, muitos parceiros nossos. E a conversão do blog, ela é infinitamente maior que a conversão do blog. É infinitamente maior. É assim, tem comparação. O que a gente está falando, assim, pessoal, nem que você não deve ter rede social. Com certeza você deve ter. Você tem que marcar presença nesses canais. Acompanhar as tendências, ver o que faz sentido. Mas, digamos assim, olhando todos os esforços, né? A maior parte do seu esforço tem que ser dedicado. A gente acredita que vale a pena dedicar mais ao blog, né? Que é o que vai gerar mais retorno para você. E o que vai estar aí, né? O blog, a gente tem parceiros que têm blog, assim, há 10 anos, 15 anos. Que vem construindo, criando essa autoridade, né? E como o Zão falou, é o que mais dá resultado. E a gente fala pelas nossas experiências mesmo, né? A gente tem milhares de parceiros que a gente acompanha. Então, a gente sabe que realmente é o que vai gerar mais conversão. O que vai fazer com que a parceria seja, de fato, uma parceria de sucesso. É, tem umas manifestações legais aqui no chat falando que o Google também muda o algoritmo dele. Que o Google faz mudança constante da regra própria dele, né? Do jeito dele. Mas qual que é o objetivo do Google? O principal objetivo do Google e a batalha que ele luta, que ele trava, é de encontrar as melhores respostas para uma pergunta, para uma questão das pessoas. Isso não vai mudar. Porque ele quer realmente que as pessoas encontrem o que elas estão buscando. Esse é o grande valor, ali onde ele vai monetizar com o anúncio, ali onde ele vai conseguir fazer o negócio crescer mais ainda. Não sei se tem jeito, mas com certeza tem. Por isso que rola essas atualizações de algoritmos. Porque na medida que o search do Google veio crescendo e veio aprendendo, muitas estratégias que não respondiam as respostas, ou que eles identificaram que não era apropriado aquele tipo de relevância, caíram por terra. Porque, de fato, apontava, às vezes, para um conteúdo, que era um conteúdo feito para ser indexado. Não um conteúdo que realmente respondia aquela pergunta. Ou um conteúdo que trazia algo de valor relacionado àquele tema que foi pesquisado na plataforma do Google. Então, eu observo que até a gente fica preocupado demais com o SEO, com essa parte técnica. Eu acho que tem uma importância. Acho que a gente tem que facilitar a indexação do Google. Acho que a gente tem recurso para isso. O Google tem uma série de coisas que nos dá para auxiliar o mecanismo de busca dele a encontrar o nosso conteúdo. Mas a gente não deve usar isso mal. A gente sempre tem valor por trás. Porque está sendo calculado ali uma infinidade de coisas. Qual é o tempo que cada usuário está ficando naquela página? Será que ele rolou aquela página? Será que ele leu aquela página? Será que aquele conteúdo correspondeu à necessidade dele? Resolveu uma dor ou não? Então, essas alternativas vão ser cada vez mais... Cada vez mais o Google vai melhorar nesse sentido. De encontrar as melhores respostas. Então, não tem uma... A preocupação do blog é essa. É de responder o cliente, de fazer um conteúdo animal. Que, com certeza, ele vai ganhar uma relevância. Claro, a internet, gente, é um mundo sem fim. É uma infinidade de blog que tem. Se eu for olhar o que fazer em Paris, a quantidade de pesquisa que acontece por mês. A gente só sempre tem que começar. E o Google começar a identificar o seu conteúdo, o meu conteúdo, como uma referência nesse assunto, é algo que leva tempo. É algo que tem que ser construído. Não tem um passe de mágica. E se a gente está fazendo conteúdo de qualidade, é questão de tempo, né? A gente tem que esperar esse amadurecimento. A gente está criando conteúdo. A gente tem que criar referências sobre esse conteúdo internas no nosso site. Alguém vai indicar a gente. Vai ter a parte lá do guest post, né? Do link building. Essas interações externas que a gente faz. Mas também, se for um guest post que é comprado, que é fake, que não tem nada a ver com o assunto, vai cair por terra. A tendência é que cair por terra. Então, a gente vai lá, contrata o Dino para fazer um post nosso lá na Gazeta. E a Gazeta está falando de economia e linkando para Seguros Promo. Puxa vida. O conteúdo lá tem que ser de turismo. Ele tem que estar relacionado. Ele tem que estar a tom com aquilo que o usuário está lendo. Então, é uma série de coisas que tendem a ser construídas nesse sentido, né? Então, a importância é essa linha. Então, o algoritmo do Google vai mudar. É uma coisa que depende só dele, não depende da gente. Mas se o nosso conteúdo estiver respondendo as dores, resolvendo essas dores do usuário, ele vai ser encontrado. A tendência é essa. Exatamente. Osamba, a aba de viajante aqui até perguntou que o Google tem seus algoritmos e atualizações surpresas. Como manter o blog atualizado? Eu acho que a melhor forma é o conteúdo de qualidade, gente. Não tem jeito. Se a gente ficar preocupando com as atualizações do Google do ponto de vista neurótico, de ser, a gente não tem. Gente, tá ferrado. Não atende. Até fica refém, né? E a gente fica refém. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa estar atentos. Primeiro é a autoridade do nosso domínio. Qual que é a autoridade que o nosso domínio tem? A gente pode baixar um plugin. Tem um plugin super legal que faz isso, da Moss, M-O-Z. E um plugin também que foi lançado recentemente do Uber Sugest, que ele também traz a autoridade do domínio. A autoridade do domínio, o que ela significa? Qual relevância aquele domínio tem na internet como um todo em relação a tudo que existe? Isso é o domínio, gente. Não influencia o nosso conteúdo, não influencia qual é a qualidade dele, não influencia. É uma autoridade de domínio. Essa autoridade de domínio, ela tem um peso, mas ela não é 100%. Tanto que a Seguros Promo é um domínio muito novo e ela ranqueia muito melhor do que domínios muito mais antigos. E aí entra um outro assunto, que é a autoridade da página. Quantos links essa página recebe? Qual é a qualidade do conteúdo dela? Quantas vezes ela é acessada? Qual é o tempo médio de navegação dela? E ela constrói uma autoridade da página específica. Seja uma landing page, seja um post blog, daquela URL específica. Então, essas duas coisas, esses dois itens tem que levar em consideração. E como que a gente constrói isso? O primeiro ponto é ter uma autoridade de página forte. Porque essa autoridade de página vai se transformar na autoridade do domínio, ela vai enriquecer esse domínio. Quantos links internos eu tenho para essa página? Ela é referência para quais posts meus? Qual que é o deal-se que eu faço? Como que eu mando? Eu estou falando lá sobre o seguro viagem para a Europa. Mas eu tenho um post que fala sobre Paris, que fala assim, cara, se você quiser ir para Paris, você vai com o seguro viagem. Dá uma olhada nesse post, que lá a gente fala só sobre o seguro viagem para a Europa. Então, eu estou transferindo uma autoridade interna de uma página que fala sobre Paris, que especificamente na parte do seguro viagem, ela está falando que a página desse site que fala é essa. Então, essa página de seguro viagem não tem uma autoridade do que a de Paris como o termo para o seguro viagem. Então, eu faço essa transferência de autoridades de página dentro do meu conteúdo. Isso faz total diferença com o passar do tempo. Com o... Na medida que os usuários foram navegando e foram fazendo esse fluxo e esse caminho sendo percorrido, ele vai se tornando um caminho forte, ele começa um caminho no mato que a gente abre com a foice, depois ele é um caminho que a gente vai a pé, depois passa um cavalo, depois passa uma carroça, daqui a pouco vira uma rodovia. E aí, a gente constrói isso, né? É mais ou menos essa a uma última. Exatamente. Ele também perguntou, Zamba, se você recomenda se preocupar em ranquear em outros buscadores ou só no Google mesmo? Pois é. No Brasil, os sites brasileiros são muito pouco ranqueados no Bing e no Yahoo, né? Que são as outras principais plataformas. Tem o Duke and Duke and Go também, que é um buscador aí solo, né? Não é solo, mas assim, que vem crescendo, cresceu absurdamente porque começou do zero, mas que tem uma pegada. Cara, eu acho que o conteúdo bem feito, ele vai ser naturalmente ranqueado pelos outros buscadores. E a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que oferecer para esses buscadores mecanismos simples, organizados, para que eles consigam crawlear, né? Navegar no nosso site, o robô dele, os robôs, os robôs vêm, naveguem no nosso site, conseguem entender aquele conteúdo de uma forma semântica, de uma forma automatizada, mais rápida, mais simples, e que realmente consiga percorrer o site. Uma análise que a gente faz aqui, por exemplo, hoje, a gente, sei lá, a gente tem mil páginas no site. O robô do Google, ele consegue navegar nas mil páginas? A gente vai lá, abre o log do nosso servidor, faz um cat lá pelo Googlebot, e vê, puxa vida, ele está conseguindo percorrer só 50% desse número de páginas que eu tenho. O que eu preciso fazer para ele percorrer 100%? A gente tem que levar em consideração qual é o tempo que eu peço para ele vir no nosso site, qual é a frequência que ele vem, se essa frequência aqui eu peço para ele percorrer novamente os blogs, os artigos, ou o conteúdo que ele já percorreu, ou se ele vai ser só incremental. Então, é uma série de fatores que a gente vem analisando para facilitar que esses mecanismos de buscas, eles consigam fazer essas visitas, e essas visitas serem realmente otimizadas. Isso faz muita diferença para qualquer mecanismo. Massa. E o canal Doida por Viagem aqui fez uma pergunta que eu quero ver sua resposta. A grande questão é como fazer um conteúdo de qualidade. Eu acho que o maior conteúdo de qualidade é a experiência que a gente vive. Sim. Porque é real. Então, toda a experiência real, ela tem o valor que a gente transmite para as pessoas. E isso acaba envolvendo bastante as pessoas e a gente conta uma verdade, algo que a gente viveu e algo que vai acabar criando vínculo com quem está tomando contato com esse conteúdo. Então, eu vejo muito desse lado. Agora, por exemplo, eu vou fazer um post sobre Paris e eu nunca quis, eu nunca fui para Paris. Eu posso falar das minhas vontades, porque é uma experiência própria. Então, quando eu for para Paris, eu não vou deixar de visitar a torre, já me falaram que lá tem uma fila, que eu tenho que chegar mais cedo, lá em cima tem a opção de eu tirar uma moedinha, posso tirar a foto lá de cima, tem o primeiro andar, o segundo andar, já pesquisei tudo sobre isso. Então, quem for, comenta comigo, me dá alguma dica. É algo que eu estou falando sobre a torre, é algo pessoal, eu não fui ainda, não conheço, na verdade, no meu caso, eu até conheço, mas eu falo assim, se eu não tivesse conhecido, eu ia falar a verdade, ia procurar o engajamento dentro da minha realidade, porque isso cria vínculo, e é uma verdade, a gente não precisa inventar, a gente não precisa criar nada mágico, mas expressão desejo, e inclusive colher informações de pessoas que foram, que vai enriquecer mais através de comentário, através da experiência dela, que é algo real também que ela viveu. Então, eu vejo muito pessoal. E nunca copiar, né, Zamba? É sempre original, 100% original, não tem nenhum tipo de plágio, não adianta ir no colega e copiar o conteúdo. Eu acho que o conteúdo de qualidade tem muito a ver com isso, com a hoje, por estar com a experiência, né? É, não precisa copiar, eu acho que não tem essa necessidade de fazer a cópia, né? Eu acho que a gente expressar o desejo é individual, né? A vontade de conhecer, ou a experiência de ter conhecido, né? Muitas vezes você foi lá, você foi no, igual eu tive uma experiência, que uma das, parece até mentira, eu fui para São Francisco num evento do Google, e lá, eu estava super empolgado, tinha muitas palestras, foi lá no Moscone Center, onde o Steve Jobs lançou a primeira versão do iPhone, algo assim, bem surreal, né? E eu, como sou da área de tecnologia, eu vivo com essas coisas e fico querendo viver, assim, aproximar desses pensamentos, dessas mentes, assim, para ficar mais conectado possível. Mas a parte mais legal da viagem foi numa lanchonete, do lado de onde eu estava hospedado, que tinha um sanduíche lá que o cara fazia, o cara me contou a história da lanchonete, e assim, eu pude conhecer um pouco da cultura da cidade, como que as pessoas vivem ali, e isso me causou uma inquietude, assim, muito mais eloquente, vamos dizer, do que estar lá no Moscone Center, tudo bem que lá também foi massa, foi outra experiência, mas essa experiência de tomar esse café lá, da história dele, de como ele fazia o pão, que ele herdou dos pais, na verdade, já era a terceira geração, ele herdou dos avós, que os pais herdaram, depois veio essa geração dos filhos, então foi uma experiência, assim, de vida muito próxima, e se eu tivesse que escrever no blog, eu escreveria sobre essa experiência, que seria muito... E que mexeu comigo de verdade, porque eu vi a cultura, eu vi passando a herança, não a herança genética, mas a herança de pensamento de pai para filho, que para mim teve um valor muito legal, e aproxima mais da cultura americana, da cultura de São Francisco, o que representa aquilo para ele, por que ele está se apegado àquela lanchonete, em um lugar onde tem, vamos falar assim, está lá o Vale do Silício, onde tudo é tecnologia, tudo é um monte de coisa, mas tem gente ali que vive essa cultura, e tem muita gente que vive essa cultura, então foi bem interessante. gente, usamos para uma apresentação incrível para vocês, então daqui a pouquinho a gente retoma o momento de perguntas, porque tem muito conteúdo bacana, e com certeza a gente vai responder muitas dúvidas, que às vezes vocês nem tinham pensado ainda, então bora lá para a apresentação. O conteúdo que eu preparei, gente, é um conteúdo mais técnico, mais na prática, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, o dia a dia mesmo, né? O Marcelo está aqui do meu lado para compartilhar, mas não agora, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e a gente preparou aqui um blog em Wordpress do zero, para a gente começar a fazer uma configuração dele do zero, e quem já tem blog, não tem problema. Vai pegar algumas dicas, né? E quem não tem, fica aí a dica para começar a criar. Contando lá o assunto do blog, eu falei sobre três pontos, a primeira era o nome, O segundo ponto é o ponto onde a gente escolhe a hospedagem. Qual hospedagem que a gente deve usar para o nosso blog? Porque a gente tem um monte de hospedagem aí super barata, mas que depois vira um angu de caroço. Então a gente tem que escolher hospedagens que nos permitem crescer um pouco mais quando a gente precisar crescer. Sem a gente precisar fazer um backup, migrar de servidor, tudo isso é extremamente chato de se fazer. É algo que muitas vezes o blogueiro não tem conhecimento, ele fica um pouco refém da parte técnica, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente vai estruturar dentro de uma linha já pronta para crescer. Eu acho que esse é o ponto. E aí fica algumas dicas, o investimento, é um investimento um pouco mais alto, médio ou muito alto. Então a gente tem um pouco do volume de acesso de cada blog, da performance de cada blog. Então a gente tem aí a dica, é a Digital Ocean, que é um host, onde lá eles criam servidores para a gente instalar os nossos programas. A vontade da Digital Ocean é que ela tem um monte de presets prontos. Então, os presets prontos, eu vou instalar lá o WordPress com o OpenSSL no servidor de 5 dólares por mês. Ela faz isso para você, você tem condição de fazer e não tem dificuldade porque é bem user-friendly. Se vocês acharem que existe a necessidade de eu fazer uma configuração no futuro, numa outra live, num outro assunto, a gente pode combinar também onde eu ensino a criar esses droplets e a configurar esses droplets. Eu também posso me comprometer de repente em fazer um vídeo, compartilhar esse vídeo com vocês, com eu simulando a tela e a criação de um blog no WordPress na Digital Ocean com custo de 5 dólares por mês. E a vantagem da Digital Ocean é esse, ele começa com custo de 5 dólares por mês. Começou a gargalar? Eu vou lá e dou um resize e passo para 10 dólares. E isso tem que estar gerando retorno. Não faz sentido eu passar para 10 dólares se está só lento e eu não estou trabalhando e a coisa não está andando. Então tem que estar sempre em casa. A gente vai aumentando a nossa casa de acordo com a necessidade. Esse conceito pode ser aplicado na Digital Ocean, pode ser aplicado no Google Cloud e pode ser aplicado na Amazon. Então, para quem está pensando em ter um blog realmente profissional, eu não recomendo outros hosts diferentes desses hosts que trabalham nessa modalidade. O Google Cloud é um pouco mais caro e a Amazon também é um pouco mais cara. Então, começar pela Digital Ocean é algo que eu faria, inclusive, eu estou começando um projeto pessoal meu, está tudo na Digital Ocean, comecei com um droplet lá de 5 dólares e depois até posso mostrar para vocês esse acesso e para vocês verem como que está. Zamba. Zamba, só contextualizando um pouco o pessoal, a gente tem um material de apoio também para essa live, como eu falei ontem, todos têm, todos os dias vai ter um material de apoio e, assim, o Zamba vai falar um pouco bem mais do dia a dia, da prática, mas é que existem diferentes tipos de hospedagem, né, Zamba? Tem a gratuita, tem a compartilhada, mas que a equipe acredita e que recomenda é investir mesmo, contratar uma e essas três opções, né, são as que a gente acredita que vale mais a pena e que vai te prevenir de problemas futuros, né? Sim, até na Digital Ocean tem a opção compartilhada e dedicada. Não tem problema, vocês podem começar lá pelo compartilhado porque o serviço deles é realmente bom, mas a possibilidade de você mudar dentro de um painel para dedicada é simples, né, tem uma mágica, então, essa é a pegada, não é nem com o servidor, qual é o tamanho não, a pegada é realmente a perspectiva de crescer, né, e é um servidor que tem performance boa, a Digital Ocean ela tem uma falha em relação ao Google e Amazon que elas não têm servidor no Brasil, então, servidor você vai ter que escolher um pocho fora, né, em São Francisco, em Nova York, tem alguns da Europa, enfim, mas não tem problema, eu recomendo que escolha São Francisco, né, tem o Cloud 2 lá que é o que eu uso e geralmente tem uma SLA 99.8%, não perde muitas coisas, não, mas então, super bem, e o terceiro ponto que eu acho que é fundamental, eu vou puxar a sardinha aqui para uma ferramenta, é, porque a gente usa na prática, eu vou mostrar alguns resultados nossos na prática, na prática também, desse, que, que funciona com a gente, por isso que eu puxo sardinha, porque eu sei que funciona, que eu experimento, que tem, a gente tem hoje as plataformas do Wix, as plataformas do Blogger e outras plataformas lá da Goderi para se criar site, eu recomendo fortemente utilizar o WordPress. Sim, era mais uma pergunta que você já respondeu. Eu não faria em outra plataforma, e quem tem em outra plataforma, eu preocuparia em migrar. Migrar não é fácil, é difícil, tem que fazer, tem que copiar os conteúdos, tem que fazer, tem um trabalho gigantesco, então, quem está começando, já começa no WordPress, que já vai facilitar um mundo aí, muito, vai facilitar um trabalho muito grande. Então, eu vou falar de WordPress, não quero falar de outra plataforma, porque a experiência nossa é no WordPress, e eu quero trazer um pouco dessa experiência prática, te mostrar como que a gente tem ranqueado, a Seguros Promo aí vai fazer quatro anos de domínio registrado, é um domínio relativamente novo, né, principalmente dos concorrentes, a gente tem concorrente aí com, sei lá, 15 anos, muito mais até, com histórias muito grandes, e para os tempos que a gente se propôs a ranquear, a gente está ranqueado, bem ranqueado, então, é algo que realmente funciona. E o WordPress, ele tem várias facilidades, ele tem facilidades de muitos plugins, de muitos temas, que dão uma flexibilidade muito grande, mas cuidado, porque muito plugin, muito tema, muita coisa, é porque a coisa não anda bem, é porque o nosso planejamento lá atrás não foi bem feito. A gente tem que saber exatamente o que a gente quer, então, no WordPress, que tem milhares de plugins, que a gente vê aquela barra da lateral gigantesca, cara, por quê? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, a gente não tem isso na nossa realidade, a gente tem extremamente o que é necessário, muitas vezes, o que é necessário, eu fico brigando com o pessoal do time nosso para tirar, porque tem coisa lá que, gente, não é possível que você está deixando até hoje. Às vezes, carrega umas bibliotecas antigas, alguns plugins, isso realmente me incomoda. Então, assim, é simplificar, enxugar e fazer realmente o necessário. Então, é muito, muito, muito importante. Tem gente falando do Wix aí, o Wix é lindo, né? Porque para criar lá, tem uma ferramenta, um builder lá. Super simples, né? Super fácil. No WordPress, a gente vai ter, eu vou até deixar um link aqui no vídeo, que o Marcelo vai editar o vídeo depois para colocar no ar, depois a gente pode compartilhar também alguns links que eu separei de algumas ferramentas para vocês. Tem um tema do WordPress que eu super recomendo, que é o tema que chama Divi, D-I-V-I. Esse tema, ele é animal. Eu vou colocar o link lá para vocês acessarem e tem custo, ele tem uma versão trial lá de 30 dias, ele tem um custo, se eu não me engano, são 80 dólares por ano, mas ele tem esse builder todo e o mais legal é que ele não incha o código HTML, então ele tem um diferencial de performance muito interessante. A gente vai falar um pouquinho mais dele, talvez na live de amanhã eu possa apresentar esse builder para você tanto fazer a instalação e avançar no processo como um todo. Então, esses três pontos, gente, olha, o nome, a hospedagem e a plataforma. Para quem vai começar um blog, fica atento a isso, um nome super legal, a hospedagem, eu recomendo começar pela DigitalOcean, mas se tiver condição de ir para o Google Cloud, não tem problema, é ótimo também, a vantagem, a diferença aí, principalmente o custo e que ele tem o servidor no Brasil. Então, a gente vai ter uma latência de rede menor para o blog. Tem que ser a plataforma WordPress para a gente focar nela e realmente trabalhar no WordPress, beleza? E, Zamba, completando até e ao mesmo tempo perguntando, por que a pessoa também, mesmo utilizando o WordPress, o WordPress tem uma versão gratuita, né? por que que ela tem que ter um domínio próprio, por exemplo, passagenspron.com.br e não utilizar o domínio, é muito comum os blogs que estão no Wix, por exemplo, ter um passagenspron.wix.com.br. Como que se impacta? Quais são esses pontos, assim, negativos e por que não, por que sair dessa furada, né? Não seguir por esse caminho. Sim. O primeiro ponto, quando você tem um .wix, um .wordpress, um .blogger, você está no domínio dessas plataformas. O domínio não é seu. Quando você compra um nome, você registra esse nome nos órgãos competentes de registro de domínio, seja no registro BR, seja no Godel, lá que ele faz no registro americano, ele pega .inf, várias coisas. Então, se você comprou, você é dono desse domínio. E a sua marca, ela não está vinculada a uma outra plataforma. Então, você é dono daquele domínio. Isso é fundamental. E a outra questão também é de autoridade, né? Puxa vida, eu tenho uma marca minha, né? Eu tenho aqui passagens prom.com.br, um domínio meu, seguros prom.com.br, um domínio meu. Então, isso traz uma diferença. Mas, se for seguros prom.wordpress.com.br, eu sou um pouco mal, assim, não tem essa pegada. Então, eu tenho esse lado também. Na credibilidade, né? E mudar isso depois, né? É muito mais difícil, você perde, né? É mais difícil. Muitos plugins podem quebrar, muitas páginas podem quebrar, tudo que você indexou no Google, você vai mudar a URL. Então, é um passo para trás. Por isso que é importante definir muito bem a marca, registrar o domínio e fazer tudo a partir dali, dentro da sketch que a gente se propôs a fazer. Bacana demais. Fechou? Então, vamos lá. Ô, Marcelo, compartilha minha tela aí para mim. Aí, beleza. Olha, estou com um blog novo, gente. Acabei de criar. Vou partir esse passo aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Tá legal? É um blog com o tema padrão do WordPress. Não foi nada mexido nele. Eu nem loguei. Tomara que minha senha passe, né? Tomara. Bom, para acessar o admin dele, todo mundo sabe? WP admin. E aqui. Vou colocar uma senha de usuário aqui. Vamos acessar. Esse blog aqui é um blog que está no servidorzinho de teste também de 5 dólares. É bem baratinho. Então, ele é um pouquinho mais lento aqui. Talvez o DNS esteja um pouquinho lento, mas ele funciona. Deve funcionar, né? Torcer para funcionar. Mas a gente vai ter que fazer... Mas a gente vai ter que fazer ele sem produção. A gente criou até um domínio novo, está vendo aqui? O academia.com.br. Vamos mais. Eu acho que não submeteu, não. Opa! Quem sabe fazer ao vivo, né, Zamba? Ah, mas... Ah, é porque... Ah, agora deu. Acessão WordPress. Esse WordPress está zeradinho, não tem nada, gente. É a configuração que você faz iniciando qualquer blog, né? Aqui de cara, ele já fala para mim que tem três atualizações para fazer. Vamos ver o que é. Eu acho que é importante sempre olhar. Tem uma atualização aqui de um plugin, que é um plugin antecipando de comentário, e dos dois temas padrões que vêm nele. Eu vou atualizar aqui o plugin, depois atualizo os temas, porque é sempre bom, gente, manter o WordPress atualizado. Esse é outro ponto importante do WordPress. Atualizar o WordPress dá a gente sempre segurança, né? Porque é uma ferramenta feita com uma tecnologia muito conhecida. Então, a vulnerabilidade pode ser... Elas surgem constantemente. Hoje, não tem mais uma vulnerabilidade, assim, muito hardcore da pessoa entrar lá e deletar as coisas. A menos que roubizar 100 e tal. Mas é mais, assim, de injetar algum código, de fazer alguma... Atrapalhar algum post, ou de derrubar o servidor, coisa mais nesse sentido. Bom, atualizado. Então, como que a gente vai começar? A gente está preparando... A gente está preparando o blog. Eu já criei meu domínio, me chama blog.academiaprom.com.br. Esse é o nome do meu blog. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou preparar esse blog para ele começar a registrar os acessos nossos. Então, eu tenho que criar uma conta do Google Analytics, eu tenho que criar uma conta do Search Console, e a gente vai fazer isso através do Google Tag Manager. O que é o Google Tag Manager? Ele é uma plataforma do Google onde nós podemos colocar as tags que a gente vai utilizar no nosso site, onde a gente quer treckear e fazer várias intervenções com scripts de terceiros. Ele tem uma super vantagem do que a gente ir lá e colocar no cabeçalho, no rodapé, ou dedo à red, ou qualquer situação assim, que está relacionado à parte assíncrona de carregar o código. O que é essa parte assíncrona? Eu peguei lá um script do Lead Lovers, que é uma nutrição de lead, ou um script da RD Station, que faz os disparos dos e-mails em sequências lá de marketing. Ele vai garantir para mim que se a RD Station sair do ar, o meu site não saia, porque por padrão, ele já tem essa forma assíncrona de carregar. Então, não fica segurando o site para ele carregar o script de terceiro. Então, essa é a primeira recomendação de usar o Google Tag Manager. Até o Analytics já aconteceu com a gente, dele dar um agarrado, dele segurar. O Malte, que a gente usava lá, tinha um servidor lá, quando rodava as crons dele, ele segurava o site. Mas com o Tag Manager, a gente ia ficar livre disso. Então, vão acessar aqui uma conta do Tag Manager, é tagmanager.google.com. Eu vou logar aqui, eu já estou até logado aqui com uma, vou criar uma nova conta. Essa conta nossa vai chamar Academia. e é um site web, e eu vou colocar aqui, opa, o meu domínio lá. Pegar aqui. Aqui não pode ter HTTPS não, tá? Porque é para o domínio. Pronto, vou criar. Aqui eu tenho que aceitar as políticas, né? E os termos. Beleza, criou a nossa conta. Agora, eu vou instalar esse Tag Manager lá no meu painel. Para isso, eu recomendo usar o primeiro plugin. Que é um plugin do próprio Google dentro do WordPress. Então, eu vou voltar lá no WordPress. Eu venho aqui em plugins. Eu vou adicionar aqui, que é um kit do Google, né? Vou procurar aqui, ó. Eu procuro por Google mesmo, porque ele vai ser um dos primeiros a serem encontrados. Que é esse aqui, ó. Site Kit by Google. Então, eu vou instalar. Ele vai instalar o plugin para mim. E eu vou ativar. Ele não está ativado, não aparece em lugar nenhum. Porque, geralmente, quando a gente instala um plugin, ele não ativa. Aí eu vou ativar o plugin do Google. Perfeito. Aí ele já vai carregar aqui. E eu vou começar o meu setup. Desse plugin. Se eu sair dessa tela e não tiver feito o setup, nem problema. Ele vai ter o link aqui e você vai fazer o processo do mesmo jeito. Então, eu vou startar o setup. E aqui eu vou conectar com a minha conta Google. Deixa eu ver qual o usuário que eu estou aqui. Eu amo o promo. Então, vamos lá. Vou permitir. Aí ele pediu para fazer uma leitura, né? Ele já encontrou o meu domínio. Pode ser que, às vezes, ele apareça em uma lista suspensa, que se você tiver mais de um domínio no Tag Manager, ele te levante. Mas aqui, como eu coloquei o mesmo URL lá, ele já fez essa identificação. Então, ele já identificou que eu tenho um Tag Manager para essa instância. Então, ele já vai fazer o vínculo dessas tags aqui que eu deveria colocar isso aqui dentro do Red e isso aqui dentro do meu body para ele conseguir carregar o Tag Manager. Mas com esse plugin, eu não preciso fazer isso. Automaticamente, ele já vai fazer essa identificação. Eu já vou permitir que ele faça a leitura dessas informações. E eu vou adicionar o site. Então, pronto. Já está funcionando a parte do Google Tag Manager dentro do meu blog. Então, eu não vou precisar colocar pixel do Facebook no código do meu blog. Eu não vou precisar colocar Google Analytics dentro do código do meu blog. Eu não vou precisar colocar LogRocket, qualquer outro script que exista aí dentro do meu blog. Eu já tenho, a partir daí, configurado o meu Google Tag Manager. E aí, como que eu configuro o Google Analytics no Google Tag Manager? Aqui também já tem uma conexão do Google Analytics, né? Que, vamos lá, eu vou fazer com vocês. que a gente já vai configurar o Google Analytics. Deixa eu só fechar esse cara aqui. Eu vou conectar o serviço do Google Analytics. Ele vai permitir aqui. Ah, eu não criei a conta do Google Analytics ainda. Então, não vai funcionar. Então, eu tenho que ir lá no Google Analytics e criar a conta para esse domínio no Google Analytics. Então, vamos lá. Google Analytics. Melhor que você já ensina tudo. É, a gente vai fazendo, né? E a ordem é importante. Exatamente. Aí, aqui, eu vou, vem o administrador do meu Google Analytics e vou criar uma nova conta. Essa nova conta, eu vou colocar o mesmo no nome do meu... Tá vendo que ele não achou? Olha que legal. Ele achou um monte de outros que eu tenho aqui, mas não achou aquele. Tá vendo? Então, eu vou ter que voltar aqui no meu site, Kit. Vou deixar ele quietinho aqui. Vou voltar aqui, configurações. Vou deixar ele quietinho aqui e vou criar a minha conta no Google Analytics. Ele vai chamar, que eu vou pegar aqui, academia promo.com.br E o acesso. É uma página web, poderia ser um app, enfim. Academia promo. Blog.academiapromo.com.br E aqui, é importante ressaltar que a gente tem opção HTTP e HTTPS na hora de criar essa conta. O nosso site, ele já é HTTPS, porque tudo que a gente faz hoje, por padrão, é HTTPS. Há um tempo atrás, isso virou um problemão, né? Porque o Google passou a exigir essa criptografia, que ela garante que os dados transferidos do seu servidor para o computador que acessa. E do computador que acessa o seu servidor, eles passam por uma camada de criptografia. E aí, se alguém der um dumping do protocolo TCP e IP que trafega na rede, ele vai ver os dados criptografados. Então, ele não consegue dar o dumping, o text plan e pegar dados que você submete no formulário, o e-mail, enfim, até cartão de crédito. Isso não é possível. Se alguém instalar um exploit no seu computador, o servidor vai garantir essa camada de segurança. Então, o Google passou a levar isso, a dar muita relevância e muita importância para esse protocolo. Ok? Então, vamos criar. Oh! Não! Fiz errado aqui. Já estou adiantando. Aqui o setor. Vou colocar viagens. isso eu acho que ele tem por padrão. Aqui, Brasil. É importante. Está bem alinhadinho aqui. Essa parte do GMT, né? Do horário. Aqui, o Google já está trazendo uma informação super legal sobre LGPD, né? Que é importante se a gente usa software de terceira, a gente tem uma política de privacidade, tudo isso. E aqui, ele já deu o script para mim e deu esse código aqui para mim que é o código do meu Google Analytics. Mais uma vez, eu poderia simplesmente colocar esse código lá dentro do meu tag manager que ele já funcionaria sem eu ter que usar o plugin, mas o plugin vai me facilitar a utilização desse cara. Então, vamos fazer a configuração dele pelo plugin, tá? Vou voltar aqui no Analytics, continuar o setup. Ele já até achou pelo domínio, está vendo? e eu vou colocar no site todo. Então, vamos configurar o Analytics. Então, o meu Google Analytics já está rodando nesse servidor. Se eu vier aqui no Google Analytics, vou vir aqui na minha home, e se eu vier em tempo real aqui e acessar o blog, ponto academia promo, eu já vou ver alguém batendo aqui. Bom, deveria ver, né? Ah, não bateu. Por que não bateu? Vamos descobrir. Ah, já sei por quê, porque eu não adicionei ele lá no tag manager, então eu tenho que realmente adicionar. Eu tenho que vir aqui. O tag manager, ele tem duas funções que são super importantes. Uma são os acionadores e os outros são as tags. O que isso significa? A tag é do Google Analytics e o acionador é em qual página eu vou rodar ela. Então, eu consigo colocar scripts rodando só na página de checkout, scripts rodando no site como um todo. Às vezes, eu estou carregando um script em uma página que eu quero monitorar o log dela, ver alguma coisa, estou contratando, sei lá, Hotjar para monitorar o calor de tela só naquela página, então eu coloco o acionador só para aquela página. Por padrão, ele já vem com o acionador All Pages, que são todas as páginas. Na verdade, ele acaba criando, mas eu posso criar um acionador aqui e vou colocar ele aqui. Vou colocar aqui todas as páginas. Vou editar, esse acionador e vou colocar ele aqui, exibição de página e eu vou colocar todas as páginas. Se eu quiser algumas páginas ou que contenha algo, eu consigo fazer aqui um I.O., todo esse processo, tá? Então, eu vou colocar a exibição de página e vou salvar. Então, pronto, eu criei um acionador para todas as páginas. Agora, eu vou inserir a minha tag do Google Analytics, porque ele está instalado, mas ele não está carregando ainda. Então, eu vou criar uma nova tag, essa tag aqui. Por padrão, ele tem já no Tag Manager esse cara, que é o Google Analytics Universal. Aí, para eu configurar, ele basta eu inserir o ID do Google Analytics. Eu poderia também adicionar ele como um JavaScript personalizado, porque aí eu copiaria esse código todo, aquele código todo lá do... Onde é que está o Analytics? Aquele código todo que apareceu, deixa eu vir nessa administração aqui, pegar o código de novo, que eu vou precisar dele, inclusive. Script de... Código de acompanhamento. Esse código todo, eu poderia colocar como HTML personalizado, mas no Tag Manager ele já tem vários scripts que a gente pode usar. Então, do Facebook, está tudo lá. Do Facebook, ele tem uma pegadinha que se eu procurar ele aqui, ele não acha, mas eu tenho que ver outros modelos, que aí vai ter, cara, coisa para caramba aqui, tá vendo? Pixel Facebook, até passei por ele aqui, Aqui, ó, Facebook Pixel. Então, eu já posso adicionar ele aqui e adicionar só o código dele que ele já vai fazer a importação do script automático. Aqui, no caso do Google Analytics, eu vou adicionar ele. Aqui, para eu adicionar, eu vou clicar nesse botãozinho e colocar aquele ID. E onde que ele vai rodar? Ele vai rodar em todas as, está vendo que tinha um acionador lá, o Pages? Ele tem por padrão. Ele vai rodar em todas as páginas. Se eu quiser criar uma seção em todas as páginas, exceto numa outra, eu vou ter que criar um outro acionador que corresponde àquela URL e coloco o exceto aqui também. Então, ele aciona em todas as páginas, exceto na que eu colocar como exceção. Então, esse cara aqui vai chamar, essa tag aqui vai chamar Google Analytics Universal. Eu vou salvar. Aí, se eu atualizar o site lá, eu criei a tag, está tudo organizado. Se eu adicionar o site lá, se eu acessar o site lá, ele não vai carregar ainda. Por quê? Porque essa tag, ela tem uma segurança que ela não foi publicada. Então, se eu voltar aqui no meu Analytics, no meu tempo real, ela não vai carregar. Não carregou de fato. Por quê? Porque eu preciso publicar essa alteração que eu fiz. Deixa eu voltar aqui no meu Tag Manager. E aqui eu tenho que enviar. Olha que legal. Aí eu vou enviar e vou falar o que eu fiz. Eu adicionei o Google Analytics. Adicionei lado o Google Analytics. Eu vou publicar. E aí, ele fez a publicação e colocou a primeira versão no ar da minha página. E tem uma parte super legal aqui na minha estação de trabalho que eu posso fazer o seguinte. Eu posso clicar nesse visualizar que ele vai mostrar para mim qual tag o Google Tag Manager está carregando no meu site. Então, eu estou numa parte de visualização que eu vejo. Então, se eu der um atualizado aqui, ele vai carregar o site. Vai. Vamos lá. Só porque eu falei não carregou a visualização. Graças a gente está com enviar aqui ainda. Parece que não publicou. teste, teste. Agora publicou. Vamos ver aqui. Agora eu estou sem visualização. XR. Vamos ver aqui no Analytics. Uai. Não contou ainda. tem algum problema aqui. se eu voltar aqui na configuração. Às vezes o meu source console tem algum errinho. Google source console. Blog.academiapromo. Engraçado, ele pegou algo aqui do seguro. Ah, não. Beleza. Isso aqui é outra coisa. Source console é outra coisa. Ah. Pessoal, quem estiver achando que está muito conteúdo, não se preocupem, tá? Que a gente vai deixar a aula disponível. Temos também o material de apoio que foi enviado a vocês por e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, amanhã pode mandar para a gente depois. Deixe aqui no comentário. A gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Amanhã tem o segundo dia. Dando continuidade a esse tema, né? A gente tem um blog de sucesso. Então, podem ficar tranquilos, tá bom? Ele tinha pegado de outro lugar. Ele parece que pegou os dados de outro lugar. Então, agora, coletou. Deixa eu ver se tem um cache aqui. Pode ser um cache também nesse browser nosso. Agora, pegou. Tá vendo? Ele tinha conectado em outro domínio meu lá. Então, agora, ele já está pegando, já está acessando, já está contando no Google Analytics. E aqui no Tag Manager, aquela coisa legal que eu queria mostrar é que a gente consegue visualizar. Aqui eu vou ter que parar a visualização, sair do modo de visualização e vou ter que visualizar de novo porque eu fiz um commit. Então, toda vez que eu faço um commit que eu publico, ele dá esse probleminha. Aí eu clico em visualizar. Então, se eu atualizar aqui o Ctrl Shift R, ele vai trazer para mim aqui embaixo, olha, automaticamente o que ele está carregando. Então, essa página está ligado o meu Google Analytics. Eu não coloquei Tag nem nada lá, então, eu consigo ver qual Tag eu estou... qual script eu estou rodando. Se eu pegar um script, sei lá, do Hotjar, eu consigo colocar ele só nessa página ou só num post de acordo com o acionador que eu crio. Então, aqui eu consigo ver todos os erros de Tags e se elas estão sendo carregadas onde eu quero que, de fato, elas estejam sendo carregadas. Às vezes, eu não quero que essa página seja... esse... um script não seja carregado no mobile. Isso acontece muito porque, às vezes, eu tenho um script de pop-up que sobe no mobile ou eu tenho um script de chat que o botão fica em cima do menu e aí eu não quero que ele apareça no mobile. Eu coloco a exceção para uma resolução de X por X e aí, se eu acesso no Google aqui, no inspecionar aqui a versão mobile, ele vai mostrar se está carregando ou não aquele script que, a princípio, eu não queria que ele carregasse. Vou ver se é o mobile com o chipt-R. Aqui ele vai carregar porque a gente não colocou nenhuma seção. Então, ele está em todas as páginas. Então, se eu acessar aqui a página exemplo do meu blog, ele vai carregar também. Ok? Então, está aqui. Funcionou. Então, aqui, o que a gente fez aqui? A gente preparou o nosso site para receber as informações e começar a gerar as estatísticas dele. A gente vai saber o nosso clube, vai saber as regiões, a gente vai saber quais navegadores estão usando, a gente vai saber quais páginas mais acessadas, a gente vai começar a popular informações mega importantes, né? Sobre isso. Agora, aqui... A Gil fez uma pergunta boa que acho que pode estar rolando uma dúvida com o pessoal. Essa ferramenta substitui a instalação do pixel do Facebook? 100%. Você não precisa subir código no seu site, você não precisa ficar editando lá e colocando, não. Você vai instalar somente o tag manager. No tag manager, você vai vir aqui e vai colocar a sua tag, né? Você vai criar... Deixa eu sair dessa visualização. Você vai criar a sua tag do Facebook. Você vem na tag. Aí, por exemplo, você quer a tag no Facebook só de quem chegou à página que você quis lá. Página de um e-book ou fez um download. Você vai colocar somente nessa tag. Você vai adicionar uma nova tag, né? Vai buscar aqui. Se você quiser colocar o código do Facebook aqui, você pode colocar o pixel do Facebook nessa parte e vai colocar o acionador de onde você quer que ele apareça. Então, a ideia é centralizar todos os códigos em uma ferramenta. Sim. Correto? Exatamente. E isso é uma forma que vocês têm de crescer bastante o blog. Porque se você vai trabalhar com o AdSense, onde você quer ficar colocando, tirando o AdSense, tudo bem que você faz uma vez. Mas você tem um controle ali de forma assíncrona que não vai segurar seu site e que te dá uma flexibilidade para você colocar infinidade de scripts que existem aí à torta e à direita, né? Nesse mundo... Só no Google aqui que a gente viu aqui nessa opção de criar tags, ó. Só aqui a gente tem scripts e tem scripts aqui fantásticos. Tem coisa que ajuda a gente demais. Então, é muita coisa, sabe? Que existe hoje, desde o Pix do Facebook até uma infinidade de coisas. Sem falar os customizados, né? Que a gente pode colocar. Então, isso ajuda muito a traquear o que a gente precisa traquear no lugar onde a gente precisa traquear sem ficar fazendo deploy, sem ficar mexendo no código do nosso site. E de forma mais segura e completamente assíncrona. Então, isso é muito importante a gente já pensar nessa estruturação, né? Serve pra... Aqui tem até uma... Aqui no plugin ele tem até aqui o Search Console. Eu não sei como é que ele conectou nesse Search Console aqui não porque eu não criei o Search Console. Ele conectou num outro Search Console. Como é que eu desconecto aqui? Esse Search Console desconecta. Eu tenho que desconectar aqui na configuração. Aqui eu tenho que desconectar. Que essa é outra parte importante da gente trabalhar. Ele pegou o blog.academia Promo. Olha, ele conectou uma propriedade lá do Search Console. Bom, tá conectado. O Search Console é outra parte extremamente importante que eu acho que a gente já falou muito lá na academia no projeto do do parceiros Promo, né, Kelly? Uhum. É. Que lá a gente tem informações, gente, infinitas do nosso site. Que é super legal da gente dar a gente um cheiro de mudança muito claro. Opa! O Search Console. Esse cara aqui. E ele dá pra gente muita informação super legal. Agora, eu não entendi como é que ele conectou aqui. Eu mandei ele conectar em outro lugar, né? Claro que mandei. Estou aqui no Promo. Pronto. Eu vou criar ele aqui e vou desconectar lá e conectar aqui. Então, vamos criar uma nova propriedade. Adicionar propriedade no domínio. memória, não. Então, vamos pegar ele aqui. O domínio não vai dar. Vai ter que ser uma URL. Porque o domínio tem que configurar o DNS pra ele autorizar. No e-book também, gente, a gente traz essas instalações. Como que você faz com o Analytics, como que você faz com o Search Console. Então, não se preocupe, tá? Tem mais de um método de instalar. e a gente está com um passo a passo bem simples. Então, se a gente passar por alguma coisa rápida aí, não precisa ficar preocupados, não. Porque a gente está com material de apoio também. Tá, pessoal? Exatamente. Aqui eu não vou ter dado nenhum, mas eu já estou conectado e eu já consigo monitorar o acesso do meu site. Eu vou pegar o da Seguros Promo. E aí, vocês vão ver mais ou menos o que a gente consegue extrair de informação legal aqui. O primeiro ponto é que a gente tem essa parte de discover que eu gosto muito. Aqui eu vejo quais os meus posts têm mais números de cliques. Deixa eu pegar aqui o resultado do Google que é melhor. Porque aqui tem uma coisa muito legal. Olha para você ver que legal. A palavra Islândia, ela deu para a gente nos últimos três meses 3.626... A palavra Islândia. E qual página é a mais acessada? Ah, essa página documentos e passaporte. Quais países, quais dispositivos, quais aspectos das pesquisas que trazem se é aqueles AMP, se é HTTP, enfim... Zambi, explica para o pessoal aí o que é AMP. Vou explicar. Deixa eu só continuar esse raciocínio aqui. Aqui, Islândia, olha que legal essa sacada aqui. Parece que é simples e que as pessoas não veem, mas o que eu vendo? Eu vendo o Seguro Viagem. Eu estou procurando Islândia, estou trazendo o tráfego da Islândia. Como que eu quero apresentar esse recurso para o meu usuário? Então, se eu vier aqui, Islândia, fazer uma pesquisa, vou ver que na Seguros Promo está vendo que é localizada, está vendo que isso aqui não é uma boa apresentação do que eu vendo? Mas eu posso vir aqui e posso mudar isso lá no meu post do WordPress e mostrar essa SERP aqui, essa parte aqui do texto, de acordo com o meu produto. Então, a gente consegue ver quais palavras trazem mais para o nosso site e como que a gente pode receber no mecanismo do Google esses usuários, então isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha, mas uma vez feita, a gente pode fazer experiências e ver se aumenta o nosso CTR, se reduz. O CTR é a quantidade de cliques em relação à quantidade de impressão. Aqui a gente tem duas mil e quatro impressões e três mil e poucos cliques. Se eu aumentar, se eu melhorar essa razão de clique em relação à impressão, quer dizer que o meu resultado foi melhor. Então, eu posso, através do Google Search Console, saber como que as pessoas estão me encontrando e otimizar o meu post para aquele conteúdo. Aí a gente entra num outro processo que faz parte desse treinamento, que são os plugins de SEO para a gente construir essa SERP, que é muito legal. Tem gente pedindo para falar do AMP, vou falar um pouquinho do AMP, eu não preparei nada do AMP, mas é muito importante. O AMP é um recurso utilizado principalmente pelo Google que isso facilita muito o tráfego de rede. O que ele faz? Ele faz um cache de todo o conteúdo do site no seu dispositivo móvel. Então, ele tende a não usar a sua rede móvel ou usar o mínimo possível para você acessar aquele conteúdo. Então, para quem tem post sobre destino, é muito legal porque não é um conteúdo que eu consulto preço, que eu tenho algo dinâmico, que está mudando, disponibilidade de quarto, voos, que precisa dar mudança. Então, a AMP não funcionaria para algo dinâmico, mas ele funcionaria muito bem para essa parte estática. Então, o Google, ele tende a dar prioridade para quem tem essa página estática. Uma vez acessado aquele conteúdo, ele baixou, se ele acessar de novo, aquele conteúdo ali, ele já está baixado no celular. Então, é um recurso, tem alguns plugins de WordPress também que ajuda bastante a instalar, instanciar uma página AMP do seu celular. Ela vai ter uma dificuldade com relação a layout, porque como o recurso é mais escasso, a gente não consegue usar alguns plugins, vai dar conflito com alguns plugins que usam muito JavaScript, vai dar conflito com o AdSense, vai dar conflito com algumas ferramentas porque ele não tem um mecanismo lógico ali por trás, porque ele é realmente simples. Então, tem que tomar cuidado com essa parte. E você tem que entrar no plugin, você tem que usar um plugin AMP que te permite otimizar minimamente essa parte, você vai otimizar a cor, o tamanho de fonte e pronto, não vai ter muita mágica para você mexer além disso. É bem mais limitado. Mas sites que têm plugin AMP e que têm poucos acessos, o acesso AMP vai lá para cima. É bem legal e vale a pena dar uma lida e dar uma estudada sobre isso. Beleza, Kelly? Ótimo, respondido. Respondido a essa dúvida também, mapa de viajante? Comenta aqui nos comentários. Sim. Se tiver mais dúvida e realmente o AMP pode causar bastante conflito, né? Mas um site que tem uma relevância alta, o AMP ele não faz tanta diferença mais. O Google prioriza o conteúdo em relação ao AMP. Mas aqueles que estão ali ainda ganhando terreno, vamos assim dizer, né? Quem está começando. e aí o plugin que ajuda a gente a configurar essa parte da SERP, aqui no caso da Islândia que eu dei, eu tenho dois plugins que eu recomendo de SEO. Um é o Yoast que todos os blogueiros de Wordpress devem saber e o outro é o RankMatch que é um outro plugin também. Eu vou usar o exemplo do RankMatch porque pouca gente deve conhecer, né? E eu eu tenho estudado um pouco ele e tenho gostado muito da funcionalidade dele. Aí eu vou mostrar algo que se for útil para vocês, vocês podem usar, né? Opa, vamos procurar aqui. Rank. Eu não sei como é que escreve direito, mas... É R-A-N-K. Esse cara aqui, ó. É um plugin super avaliado. Baixou, o Yoast baixou muito mais, tá vendo? Mas o RankMatch é um plugin mais novo. Ele é novo, né? Esse plugin em relação a Yoast. Sim. Então eu vou instalar ele e vou ativar da mesma forma que a gente fez lá com o SiteKit do Google. Vou sair porque é uma conta livre, né? Eu não estou pagando. E aqui ele tem passo a passo aqui de como configurar as coisas que você pode ir percorrendo. Mas eu vou sair daqui e vou mostrar essa parte da SERP melhor. Ele, inclusive, tem a parte AMP, tá vendo? De configurar o AMP. E dele funciona super bem. Recomendo até que utilizem. Mas sempre com cautela AMP, viu, gente? Faz teste e volta. Faz teste e volta. Eu vou na parte mais da SERP que a gente estava falando para a gente não perder muito. Ele conecta com o Google Search Console também, né? Ele conecta com o Analytics. Mas o legal é que ele faz como o Yoast aqui no Post, ó. Vou adicionar um novo Post. Eu vou sair daqui e vou adicionar um Post. Teste do Zamboni. Teste do Zamboni. Pronto. Tá vendo que nesse... Aqui o Post meu padrão Gutenberg. Eu não gosto do editor de texto, viu, gente? Eu usava muito tempo atrás. Tive uma resistência gigante para usar o Gutenberg, mas depois eu vou mostrar umas pegadinhas aqui dele que eu acho que mudou a minha vida. Então a gente usa hoje tudo o Gutenberg na empresa, viu? E aqui, ó, o Rank Match fica aqui no cantinho, tá vendo? Esse amarelinho ele vai te dando o Score. Então aqui, ó, ele vai me mostrar como que está a minha snippet no Google. Então aqui eu tenho o título do meu site, né, que está lá e o teste que é a parte que vai ficar. Eu ainda não criei o link porque eu não salvei e a description. Então aqui eu consigo construir como o usuário vai ver o post teste do Zambone. E ele vai indicando aqui embaixo qual que é o ideal de tamanho de carácter mais indicado para esse caso. Então uma vez feito isso, eu vou ganhando as minhas pontuações aqui. Então eu tenho visualmente a oportunidade de organizar a minha snippet aqui. E os demais o Yoast te dá isso também. a gente pode ir lá e se eu não me engano chama prévia, né? É prévia, Marcelo? Que chama lá no Yoast lá embaixo? É. Da snippet. A description e o título ele faz isso. Então preview post, exatamente. Então ele fica aqui. E aqui eu coloco qual a minha palavra-chave do Zambone que eu quero como a principal palavra-chave. E aí ele vai me pontuando. Está vendo? Eu já coloquei o título, já está no título, já comecei o post, então ele já me pontuou, já ponta o ganho para mim. E aí eu venho seguindo passo a passo nesse cara aqui também que eu acho que facilita muito a criação de um post que tenha uma estrutura mais organizada. Eu já vou vendo no Google como que vai ficar, o resultado, eu já consigo ir tendo um cheiro de como as coisas vão rolar. Então o Rank Math eu consigo com essa estratégia que é bem simples, eu consigo ver que a palavra é Islândia, eu tenho um posto Islândia, eu posso ir lá nele e abrir ele e mudar essa SERP dele usando o Rank Math de forma simples e recebendo no Google melhor o meu usuário para aumentar o meu CTR, que é o meu clique por aumentar essa razão de clique por impressão. Então isso para mim é uma sacada, parece que é bobo, mas é uma sacada que faz muita diferença. No Yoast, gente, vocês fazem a mesma coisa, viu? Não tem shabu. Eu estou mostrando o Rank Mesh porque eu acho que tem muitos blogs que já usam o Yoast porque é uma ferramenta extremamente consolidada, é uma referência. Exatamente. Exatamente. Mas é como uma segunda opção e uma ferramenta também super legal, super leve, não gera... Gratuita, né? Gratuita. Tem a versão paga que, igual a Yoast, que dá mais recursos, vai te permitir criar o AMP e tal, e assinar o serviço dele para eles darem suporte, essas coisas. Então, assim, é mais uma dica, né? O Yoast é sensacional também, não perde em nada, tem outras pegadas até de redirects, de algumas coisas assim que fazem um pouco de diferença para a pegada do usuário, né? Que usa o Yoast pago, mas que para essa base de SEO, isso aqui é uma sacada. Até fica a dica aí para quem é aqui do nosso time, para a gente otimizar o post da Islândia lá. Já anota aí, pessoal. E a gente está só abaixo da Wikipedia e com a palavra Islândia, é bem legal. Vou deixar que eu já vou passar. Outra aqui também, Euro Disney, que eu vi, eu estava até testando isso aqui, a gente está aqui em segundo lugar também, com uma palavra Euro Disney, a forma que a gente está recebendo aqui é uma otimização muito legal que a gente pode fazer. Como que a gente vai receber com essa quantidade de palavra que eu tenho de recurso. Isso faz muita diferença na experiência toda que a gente vai criar no blog, desde o Deals, desde a Autoridade de Domínio, desde a Autoridade de Paz, desde a marca que a gente está criando e realmente faz uma diferença. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito inteligente e que a gente vai fazer diferente com muita gente. Essa dica aí é super legal e eu super recomendo. Zamba, a Marta do Doida por Viagem está com uma dúvida aqui, acho bem bacana, dava esclarecido. Mesmo quem já tem blog, já está aí nesse ano há um tempo, você acha que vale a pena instalar esse kit do Google? Vale a pena dar uma faxina nos códigos, tirar o que está usando lá na mão e passar para o Google Tag Manager. É uma mudança que tem que ser planejada, tem que ser anotada antes. O que eu uso aqui? Eu uso o Pixel do Facebook, eu uso o Google Analytics, eu tenho o Search Console, eu tenho o Script A, eu tenho o Script B, eu tenho o AdSense, eu tenho esses caras. Anota, registra todos esses caras, salve um arquivo, cada scriptzinho desse. Cria o Google Tag Manager, coloca esses scripts lá, suba esses scripts, tira um, sobe o Google Tag Manager acionando só um deles e testa se ele funcionou, ele funcionou, você vai fazendo para os outros de forma planejada e segura, né? Eu acho que é a melhor forma. Bom demais. Beleza? A outra pegadinha que eu tenho aqui do post para falar é uma pegadinha do Gutenberg, não sei se os blogueiros estão usando o Gutenberg, mas se não estiverem usando, vale a pena refletir sobre. E quem está começando o blog, eu acho que já comece pelo Gutenberg. O Gutenberg, ele é um editor novo, do WordPress, novo assim, ele vem na versão 4 e agora na versão 5 ele se consolidou, que usa alguns recursos mais legais, mais user-friendly do que aquele editor que a gente tem, que a gente chama editor de texto, editor manual. Naquele editor de texto, a gente tem a opção de HTML e a gente tem a opção de código, o visual e o HTML. A diferença deles é que no HTML você escreve HTML, você coloca lá o P de parágrafo, você coloca lá o Strong para ficar Bolt, o I de itálico, o L ali, para fazer as listas, tudo isso. E já no editor HTML, você marca, seleciona, altera a sua fonte, coloca o seu LI, coloca o seu negrito, coloca o seu itálico. É mais fácil de se fazer. Mas aquele editor, quando você usa ele no Firefox, você usa ele no Google Chrome, o código que ele produz é um pouco diferente, os espaçamentos são um pouco diferentes. Ele é um WiseWig, é antigo, é uma tecnologia bastante antiga, mas que tem alguns probleminhas de párceas. Isso vem melhorando, mas isso aí a gente elimina 100% do Gutenberg. A gente tem até o pessoal do time do Guilpatel que tem uma parceria com a gente, que pensando com a Ticinha aqui, que era uma consultora nossa, ela fala assim, cara, eu só faço no Firefox porque o código produzido é muito melhor. Muitas vezes a gente não sabe disso porque a gente fica lá escovando o código, vê o resultado de um, vê o resultado de outro. Então, no Gutenberg, isso não acontece. E depois que a gente aprende a trabalhar com ele, a gente ganha um tempo, a gente ganha absurdamente um tempo e ele vai eliminar a necessidade de se instalar alguns plugins, como plugins de AdSense, que colocam em lugares no post, a questão de link de afiliado, a questão de uma série de coisas, ele já vai otimizar para você de uma forma que você editando em um lugar, você replica para o blog como um todo. Isso é um grande ganho do Gutenberg, para mim, que facilita muito o trabalho. Então, aqui no Gutenberg, ele tem alguns elementos que a gente pode criar. Então, eu posso criar aqui uma quebra de página, eu posso vir aqui e adicionar um parágrafo novo, parágrafo novo, eu posso vir aqui e adicionar uma galeria de foto, eu já envio a imagem direto do meu computador, não vou adicionar não, mas só para ilustrar. Eu posso vir aqui e remover esse bloco, então, eu consigo aqui, isso aqui, por exemplo, é uma Handintag, eu posso vir aqui e falar que isso aqui é um título e que ele é o H2, porque o meu H1 é esse aqui, eu posso escrever um parágrafo aqui e aqui embaixo eu tenho um complemento dele, é referência, e eu posso vir aqui e falar que isso aqui é um H3, e eu já consigo estruturar o meu post de forma extremamente simples. Posso remover os blocos, como eu quiser, posso adicionar aqui no meio, posso arrastar para cima e para baixo, ele vem e vai, mas tem uma pegada, além disso, eu tenho algumas formatações, de código, de HTML, eu posso usar o editor clássico, que é o editor que está lá, eu posso usar o conteúdo pré-formatado, eu posso criar a citação do meu post, citação, aí depende da template do blog que você está usando, eu posso criar vários itens, mas uma pegadinha muito legal são os blocos reutilizáveis. É exatamente o que eu ia te falar agora. O que eu vou achar ele aqui, que eu escrevi errado, eu estou vendo aqui, mas eu vou achar ele aqui, ele fica em, eu acho que é o widgets, o shortcode também, que muita gente usa, já tem pró, tem uma afinidade de coisa aqui, o que eu uso? Para quem trabalha como afiliado, esses blocos ajudam muito, né? Ajudam, cadê eles? Estou procurando ele aqui também, perdido aqui, blocos comuns, galeria, arquivo, eu acho que na verdade, eu salvo esse bloco, eu crio aqui, por exemplo, eu crio aqui um script, que vai ser o meu script, que vai carregar o AdSense, então eu vou, vou colocar aqui, vou colocar YouTube, vídeo, vou colocar um vídeo aqui, eu quero que esse vídeo, vou inserir uma URL aqui qualquer, deixa eu pegar esse cara aqui, que eu gosto muito de guitarra, opa, tem dinheiro na poupança, aí eu vou colocar aqui o URL dele, e vou adicionar esse vídeo, esse vídeo está aqui, mas esse aqui pode ser um script AdSense, pode ser qualquer coisa, eu venho aqui, nesses três botinhos, e salvo ele, eu venho aqui, e salvo ele como bloco reutilizável, e dou um nome para ele, como ele vai chamar, e vai ser vídeo de todos os posts, então eu salvei esse bloco utilizável, aí eu publico esse conteúdo, vou só publicar aqui de teste, isso aqui pode ser uma galeria de foto, pode ser uma lista de um roteiro, pode ser uma série de coisas, que eu quero reaproveitar, no meu blog, então quando eu estou adicionando um novo post, vou voltar aqui, eu posso chamar esse bloco nesse novo post, então se eu estou fazendo um anúncio do Google, se eu estou colocando um link de afiliado, o bloco que eu utilizar, vai poder fazer isso, aí eu vou adicionar aqui, qual foi o nome que eu dei para ele? De todos os posts, vídeo de todos os posts. Então quando eu clicar aqui, eu já salvo ele, então se eu publicar aqui, eu já peguei aquele conteúdo, e se eu vier aqui e editar esse conteúdo, eu vou pegar aqui no YouTube, outro URL, sei lá, esse cara aqui, vocês estão vendo que eu gosto muito de guitarra, o Renatinho é mais simpático, se eu pegar esse cara aqui, e editar ele, editar, eu venho aqui em editar, duplicar, esconder bloco, na verdade ele está aqui dentro, tem que vir aqui, nesse cara aqui, e vou mudar aqui, e vou salvar ele, eu troquei para o vídeo do Renatinho, e automaticamente eu já troquei naquele meu outro post. Então se eu for lá no meu site, e ver aquele outro post, ele já está com esse vídeo que eu troquei, então eu substituí um post, todo aquele conteúdo, aí vocês podem fazer analogia para várias coisas, então o vídeo aqui, eu estou com o Chico de R. Acho que o exemplo, para a gente seria, dos parceiros que fazem, por exemplo, aqueles checklists, no final do conteúdo, vai contratar seguro, faz com fulano, passagem com ciclão, tira, hotel. Quando a gente lançou o Seguros Promo, a gente tinha um monte de afiliado, que tinha link para vários outros fornecedores, e aí com o bloco reutilizado, você consegue já orquestrar tudo isso, e você consegue inserir isso na região que você quer, do seu post, e vai facilitar muito a vida nesse sentido. Então eu acho que é uma sacada do Gutenberg, que fica fácil de cuidar. Bom, aqui no Rank Mesh, também você vê aqui a sua qualidade de SEO, essas coisinhas assim, e você já começou a estruturar um blog mais profissional, que tenha um mínimo de recurso para você acompanhar. Você já consegue ver os acessos, já consegue entender seu público, você já consegue criar o seu post, você consegue usar bloco reutilizável, você já tem acesso ao Search Console, para você ver o crescimento do seu site, ver como as pessoas estão te encontrando, e criar as estratégias no futuro. Então já consegue manipular um pouco a parte de SEO do seu post, que eu acho que é muito legal de poder fazer. Então já tem um esboço aí, um caminho aí de começar um blog de forma mais profissional, e com conhecimento, com dados para poder adaptar cada estratégia criada. Então isso aí é uma linha muito legal. E aí, feito isso, a gente vai ter uma série de ferramentas que nos ajudam a ver como que isso está para fora, porque a gente vê dentro, no nosso post aqui, eu estou vendo esse número aqui, mas como que isso está lá fora, né? Aí tem uma ferramenta, que eu vou deixar também o link aqui, que é uma ferramenta, que é esse carinha aqui, é um site russo, então algumas coisas a gente não pode levar em consideração, outras a gente pode. Esse cara, ele faz uma varredura de um post e vai te dar alguns dados relevantes nele. E eu vou passar por esse software. Agora ele é 100% gratuito, tem uma versão paga, mas a versão gratuita dele super atende. A diferença da versão gratuita e da paga, a versão paga, ela faz por um monte de URL. E a versão gratuita, você faz URL por URL. Mas os recursos são animais e tem valor demais para a gente pegar. Então eu vou percorrer esse carinha agora, esse software, e vou mostrar para vocês algo que a gente leva em consideração. Tem coisa que a gente pode ignorar, porque ele usa o search do Google da Alemanha, de fora, então o Google Index lá é diferente do Index aqui, então provavelmente a gente não vai ter o posicionamento aqui, mas serve de referência. Eu vou pegar aqui esse post daqui da Euro Disney, da Seguros Promo, como exemplo, né? E vou colocar ele aqui. Aqui eu tenho duas entradas chaves. A primeira entrada é o URL, então é o post que eu fiz, para saber se ele está ok. E a segunda, qual que o Word eu quero indexar para esse post? Então eu vou colocar lá, Euro Disney, que é o que eu quero indexar para esse post. Ele demora um pouquinho para carregar, ele demora às vezes 30, 40 segundos, porque ele realmente navega no site e faz um raio-x, né? A palavra raio-x é boa, porque é bem isso mesmo, a gente vê por entre as costelas, né? Os órgãos e tal. E ajuda a gente a identificar possíveis problemas, né? Que às vezes a gente já elimina isso no plugin de SEO, mas às vezes o nosso tema não está adequado, ele tem rede de tags desnecessários. Quantos temas, de quantos blogs eu abro lá e contatos para lá com H2? Não faz sentido, né? Então ele serve para ajudar a gente. Então aqui ele vai validar para a gente o título, a quantidade de caracteres, vai mostrar como que está o título sem o HTML, né? Então está ok, ele dá uma setinha aqui, um sinalzinho de ok. Aqui ele vai mostrar se a nossa palavra-chave, ela tem uma... ela tem... ela está no título e se o meu título tem mais palavras que fazem uma legibilidade para ela. Então também outro ponto importante, aqui a keyword no título, né? E aqui a legibilidade. O tamanho da minha meta description, esse aqui é a minha meta description, o texto, gente, o que interessa para o robô do Google. Porque se a gente olhar o código fonte desse post aqui, ó, se eu vier aqui exibir código fonte, eu vou ter que achar meu texto aqui. Vou ter que achar meu título aqui. Gente, isso aqui não faz sentido, mas no parcer do robô do Google ele vai extrair exatamente esse conteúdo, né? Então eu vou ver se a minha meta description está ok. Isso aqui, gente, está ok porque a gente usa o plugin. Se a gente não fizesse a orientada ao plugin, a gente ia ter que sair fazendo aquele trabalho gigantesco. Então quem está começando o blog, volto a falar, vale a pena começar do jeito certo. Então na hora de fazer o blog, tenha lá o RankMatch, tenha lá o Yoast, que faz a mesma coisa. A diferença que o Yoast fica lá, eu acho que o Yoast também tem na lateral, assim também, mas ele tem também no final do post. Funciona a mesma coisa para o Gutenberg, não tem diferença nenhuma. A gente usa hoje o Yoast em um site, não tem problema nenhum. Então começar certo é a chave, porque depois se você tiver mil artigos, se você tiver que voltar nisso, é loucura, né? E aí ele vai trazendo outras métricas, né? Olha, tem aqui o número X de palavras, o número X de carácter que está dentro dos padrões. Tem aqui a palavra-chave que eu coloquei lá no início, que era a Euro Disney, ela está aqui na minha meta-descript, que é importante eu ter essa referência também. Aqui fala quantas palavras esse post meu tem. Nessa parte de quantidade de palavras, é muito legal, a gente pode até ver isso amanhã, até vou pedir a ajuda da Lara na live de amanhã, para a gente fazer uma análise de um post, e uma análise de concorrente, para a gente criar uma estratégia de como superar aquele conteúdo. A gente não vai superar em autoridade de página, a gente não vai superar em autoridade de domínio, mas a gente vai superar ele no conteúdo robotizado, vamos dizer assim, o conteúdo lido pelo Google. Claro, gente, se a gente escrever um monte de blá 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 e superar no volume de palavras e tal, não vale, né? Tem que ser algo original, tem que ser algo de valor, tem que ser algo que prenda o usuário, mas tecnicamente, para o robô do Google, a gente vai superar. Então, são coisas distintas, não quer dizer que o meu conteúdo é melhor que o dele se eu escrevo mais, se eu estou com o título certinho, se eu estou com a meta de script certinho. Eu tenho que entregar algo de valor, mas tecnicamente, para o robô, eu posso superar, e isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Então, aqui, a quantidade de links que vem a minha página, a quantidade de links externos, links internos, aqui ele mostra toda a linkagem interna que eu faço na minha página, que é super importante da gente saber. A quantidade de links, Zamboni travou um pouquinho. Fora dele, né? Zamboni? Passa, a gente explorou, passa, a gente explorou, é... Travou, voltou? Zamboni travou um pouquinho. Estou escutando. Estou escutando a gente? Estou escutando a gente? Gente, estou esperando. Se travar um pouquinho, você vem para a sala que eu estou. Você está offline, escutando eu estou. Estou offline. Deve ser um pique que deu na internet. É um belezinho. Gente, lembrando que as perguntas vão ser respondidas, primeiramente, porque tem muita pergunta. O André está aí respondendo algumas para a gente. O André trabalha com a gente. É um desenvolvedor coladinho com marketing. Então, vocês podem ler que ele sabe o que ele está falando. A gente vai responder todas as perguntas no final. E lembrando que essa live vai ficar gravada. E lembrando também do e-book. Nele a gente fala quais pluguins que a gente está indicando. A gente fala sobre as hospedagens. Então, vai ter muita coisa lá. Acho que agora o Zama voltou. O Kelly, eu estava falando aqui da quantidade de link externo, interno. Foi aí que parou? Sim. Sim, isso mesmo. Beleza. eu estava vendo minha rede aqui, mas não deu algum probleminha aí, gente. Desculpa. Vou passar uma troca com o Zamboni. Porque está travado lá. Ele fica aqui. Espera aí. Zamboni. Vério? Está travado? Só um minutinho, tá, gente? A gente faz a live aqui. Obviamente, então, acabam acontecendo alguns imprevistos. Eu peço desculpas, mas rapidinho tudo só ajeita. Se vocês tiverem algumas dúvidas também, como a gente falou, a gente vai ter um momento para perguntas e respostas. Podem deixar nos comentários que se a gente não conseguir responder agora, a gente responde ao final da live. A gente vai ter um segundo dia também para falar sobre essa questão, né? Para dar continuidade no tema do blog. Então, eu sei que tem muita coisa, né? A mente de vocês deve estar borbulhando, muitas informações, mas tudo vai ser ajeitado. Vocês vão ver que no final tudo faz sentido. É por isso que a gente fala, né, Kelly, que a gente precisa ter um blog, porque o blog é nosso. Porque, olha só, a internet que não é nossa deu um probleminha. Mas ele está voltando. Ah, voltei. Meu Deus do amor. Eu entrei aqui do meu celular, gente. Eu roteei por ele, não sei o que aconteceu aqui, deu algum probleminha. Mas, desculpa. Então, aí eu estava falando aqui, a quantidade de links, a gente tem noção da quantidade de link interno que a gente tem? A gente tem os links certos? Tudo isso é dica para a gente analisar, né? Muito importante. Os links externos que estão saindo do nosso site, estão corretos, não estão corretos? Então, a gente também tem aqui, tem um jobs.2xt aqui, que tem lá nesse post da Euro Disney. Então, olha que loucura, né? Tem que estar lá? Às vezes tem, né? Porque, às vezes, sim, trabalha conosco, estão querendo, né? Então, tem que... Mas vai de acordo com a estratégia. Link sem títulos, né? Que a gente tem que colocar a tag título, né? Enfim, tem vários itens aqui. Onde que eu estou ranqueado? Aqui, no caso, ele pega o monitor do Google lá de fora, então, eu não estou ranqueado em lugar nenhum, senão ele apareceria verdinho. E assim, a gente vai olhando um monte de coisa. Gente, a palavra que a gente mais usa, olha, para, a gente usa 83 vezes nesse post. A Disney, olha, 100 vezes. Está bem dentro da Euro Disney, né? com a quantidade de preposição. Aí, depois, como que está o meu H1? Se eu tenho H1, se eu tenho H2, se eu tenho H3, eles estão organizados. Essa parte da estrutura das heading tags é uma grande pegada que a gente tem que usar super bem lá na ferramenta que a gente viu do Gutenberg, lá no WordPress. Quando a gente adiciona... O H1 é o nosso título. Então, dentro do nosso conteúdo, a gente não vai colocar H1. A gente vai colocar de H2 em seguida. E o H2, a gente vai estruturando. Se dentro daquele H2 eu estou falando sobre algo mais profundo naquele conteúdo específico, eu vou colocar um H3. Então, eu tenho que ter aqui e dentro de cada cara desse aqui, eu tenho que ter só coisa relevante. Eu não posso ter contato, fale conosco, enfim, eu não posso ter nada disso. Se eu pegar, às vezes, um post aqui, vamos pegar um post aqui, por exemplo, sei lá. É ruim pegar post de outras pessoas, mas deixa eu ver aqui um post legal que a gente pode fazer. Bom, não vou pegar, não. Cada um faz aí de casa. Eu acho que vai ser melhor. Vocês vão ver os seus posts próprios, que é melhor ainda, né? Vocês vão ver como que está organizado o seu site. E se você tem H2 lá no contato, você não quer ranquear contato, gente? Por que eu vou falar para o Google que isso aqui é um H2, que isso aqui é uma heading tag? Fale conosco. Cara, não tenho, não posso ter isso, né? Então, isso é muito importante avaliar essas questões. A quantidade de imagens, imagens sem altos, sem título, sem tags. Então, isso aqui dá um raio-x muito legal do site. Amanhã, na nossa live de amanhã, a gente pode voltar a falar um pouco mais dessa ferramenta, ter mais detido e montar uma estratégia do nosso conteúdo, do que a gente está fazendo, superando um post que a gente queira superar. A gente vai pegar os... A gente seleciona dez posts de referência, sei lá, o que fazer em Nova York. Esses dez posts, a gente vai fazer uma análise desse conteúdo usando essa ferramenta, usando qual que é a palavra-chave que a gente quer indexar, encontrando qual que são as deficiências que existem nesse post e fazendo as adaptações melhores que ele. Então, isso é uma pegada super legal, super prática. Então, a gente pode preparar na live de amanhã esse estudo, essa organização. E é algo que a gente já faz. E é algo que a gente já faz. A Larissa faz muito muito e eu pedi até uma ajuda disso aqui, né? E aí, gente, o que eu tinha pra falar na live era isso, na live de hoje. Eu quero falar um pouquinho amanhã sobre um conceito mais amplo de SEO que a gente tem que ter. Hoje eu dei um cheirinho muito legal que é essa parte de valor, mas eu quero pegar todos os pontinhos que a gente consegue visualizar, seja da parte do AMP, seja a parte do JavaScript, seja a parte da quantidade de palavras, seja a parte da redação, seja a parte da qualidade do conteúdo, seja a parte do navegador que está sendo usado amplamente, porque são muitos pontos pra gente falar um pouquinho disso. Eu quero voltar a falar um pouquinho sobre persona, eu vou usar um exemplo do Tinder aqui como analogia, né? Eu sou uma pessoa assim que estou querendo pegar alguém, como que eu tenho que aparecer pra ela? Como que eu vou chamar a atenção dela? Qual que é a minha persona? Qual persona eu quero atrair? E como eu quero ser atraído? Como eu sou atraído pelas outras pessoas? Vou fazer uma analogia nesse sentido que eu acho super legal. Eu vou trazer um pouquinho mais sobre SEO on page que é um pouco dessa ferramenta que eu trouxe hoje, que eu acho que é super importante. Vou trazer um pouquinho do SEO off page e algumas mudanças que o Google fez com relação a como a gente coloca o link de afiliados no nosso site, a gente colocar a tag sponsor, né? Que é uma tag nova, colocar a tag no follow, quando colocar, quando não colocar, o que de fato usar nesse caso da parte off page, como fazer link build, como fazer guest post, eu acho que é uma parte super importante também. E os blogs, eu acho que é uma comunidade, é um monte de gente que se apoia um no outro, que eu vejo que não é aquele conceito de concorrência, é muito mais um conceito de parceria, é uma grande oportunidade para fazer isso. Vou falar um pouquinho sobre otimização de imagem, eu falei hoje sobre a autoridade de domínio e a autoridade de página, que eu tinha deixado para falar amanhã, mas eu acho que foi, a gente pode passar essa parte na live de amanhã e trazer esse estudo de caso real onde a gente faz um planejamento de conteúdo, analisando o concorrente e adaptando a nossa realidade. Então eu acho que essa vai ser a live de amanhã. Bastante coisa. E bem prática. E algo que a gente discutiu muito ontem na Zamborne, da importância disso tudo. Aqui a gente faz isso tudo, o que a gente está falando é por experiência própria. A gente tem um time muito top que faz isso junto com a gente. Que a gente coordena, o Zamborne é o cabeça e a gente está junto. E como a gente falou na live de ontem, o Zamborne falou que a gente vai falar disso amanhã. O blog tem uma imensa importância e a Gil falou aí, gente do céu, eu não gosto disso, eu só gosto de escrever. Mas é fácil, Gil. A parte de escrever a parte desse conteúdo, a estratégia desse conteúdo, da qualidade para passar do concorrente que a gente vai falar amanhã, também é imprescindível. É fundamental. Tudo faz parte de uma mesma estratégia e é isso que é o mais importante, Zamborne, é o planejamento, é a estratégia. Sim. E a gente vai mostrar um pouquinho do resultado da Seguros Cromo, que a gente pega aqui como a gente organiza o nosso sem rush para a gente saber o que a gente está produzindo e o que ele está virando. Por exemplo, se eu pegar aqui minhas palavras de fundo, de funil, de seguro viagem, eu consigo ver que a gente tem ranqueado em primeiro lugar para a maioria delas com Rick Snippet no Google, o que é muito legal e a gente não tem perdido posição. Então, é o histórico do seguro viagem para o Estado, seguro viagem para os Estados Unidos, seguro viagem para a área, seguro viagem obrigatória, seguro viagem para a prática de esporte, seguro viagem para o Equador, seguro viagem para a Férez, tudo isso a gente tem posicionado com essa estratégia. A gente monitora nós e os concorrentes e como que a gente está posicionado estrategicamente. Então, tudo isso, eu acho que a gente completa na aula de amanhã, dando um overview amplo, começando um blog do zero e ver onde a gente pode chegar. E nesse caminho, umas estratégias pontuais que eu acho que são chaves para a gente conseguir chegar para lá. Agora, nada, gente, nada, nada, nada compara ao esforço, à dedicação, à organização do tempo. Sem isso, ninguém consegue fazer. Tem que tirar lá. Duas horas por dia para trabalhar no blog isso. Então, vamos fazer isso. Tem que ter esse ponto aí, qual que é o melhor horário de trabalhar, como que eu vou me dedicar, qual que é o escopo. Às vezes eu passo, eu tenho o hábito de vir domingo para a empresa, não estou falando que vocês têm que fazer isso, lógico, e planejar a minha semana que eu vou viver o seguinte. E durante a semana eu ganho um monte de tempo, o planejamento é muito mais curto. Mas planejar a sua semana em relação ao blog e aí colocar a mão na obra. Gente, eu tenho certeza que seis meses, sete meses, dezoito meses, só a parte de SEO já vai fazer uma diferença estrondosa, astronômica. A gente vive essa realidade hoje, a gente tem um processo bem organizado, constante, de atualizações. A Larissa vai me ajudar amanhã um pouquinho mais com essa parte, quando a gente for falar de estratégia. E a gente quer que vocês façam isso, porque faz diferença de verdade na internet. Isso mudou muita, muita coisa que a gente pensava antes. essa parte da disciplina e não tem jeito. Sem ela, nada técnico vai funcionar. Sem dúvida. Agora eu tenho umas perguntas para te fazer, do pessoal. Eu perdi aqui o... Eu perdi um pouco, eu perdi o chat quando eu caí, mas pode fazer. Ah, não, tranquilo, eu estou todas abertas aqui. Dá para usar o Yost e o RankMatch juntos? Você acha que é da justiça? Não deve, gente. É aquele negócio mínimo de plugin. Escolhe um e usa ele. Fica fera. Os dois são recomendados. E qual você prefere? O Kelly, eu, hoje no Seguros Pro, no Passagens Pro, a gente usa o Yost. Em alguns projetos, eu estou usando o RankMatch e estou amando. E tenho, assim, visto... Foi uma experiência que eu fiz. Os dois atendem super bem, não dava a minha preferência, não. Eu, os dois está bom. Os dois estão bons. Um dos dois está bom. Vai falar diferente. Os dois são bons, mas os dois estão... Exatamente. Ó, existe alguma ferramenta que você recomenda para avaliar se o site está ranqueável? Essa que a gente apresentou seria uma delas, né? Sim. Ranqueável, não. Essa aí, a gente vai ter no Sush Console. A melhor parte de ver se o site está ranqueado é no Sush Console. A gente pode navegar um pouquinho pelo Sush Console amanhã. Você anota para mim, Lara, para a gente falar um pouquinho sobre o Sush Console, que aí eu mostro para você aqui. A gente vai ver como que os nossos sitemaps estão lá, se a gente subiu certinho, se tem erro de índice coverage, que fala o seguinte, se você tem uma página que está dando erro 404, se você tem uma página que está dando erro 500, se você tem um redirect para a página errada, se você colocou lá no seu robots.txt lá um nofollow e alguma página que precisaria ser follow. Então, o Sush Console, ele vai ver a rastreabilidade do site. A quantidade de páginas que você enviou, você consegue verificar uma página ou não, você consegue saber se ela está no índice do Google ou não. Então, isso aí, a gente pode ver amanhã sem problema nenhum e dar uma passada no Sush Console. É legal que a gente pode ver a necessidade também e adaptar, porque a gente tem isso, né? Então, a gente faz isso amanhã. Na prática. Bom demais! Bom, as minhas dificuldades são os meus erros, mas a gente acha o caminho. É isso aí, eu já tive erro, né? Igual o Zama falou antes, também não existe, assim, uma fórmula mágica, uma receita de bolo, tudo que a gente está falando aqui com experiências próprias, vivências, que a gente viu que deu certo, que não deu, e a internet está evoluindo o tempo todo, né? O Rank Match mesmo era um plugin que não existia há pouco tempo atrás, então a gente vai aprendendo, se adaptando, e vamos fazendo, né? É assim que a gente consegue ter esse sucesso todo. Uma outra dúvida, o Gutenberg, ele é semelhante ao Elementor? Não. Não, ele é para texto e para bloco reutilizado. O Elementor é diferente, você monta partes do site, né? E encaixa. Assim, tem semelhança? Claro, tem, eu acho que tem, né? Mas, assim, o Gutenberg é mais para você escrever um post. O Elementor é mais para você montar uma página, né? Uma landing page, algo mais elaborado, algo diferente. Mas tem uma semelhança assim na construção, de reutilização e tal, mas para post, eu acho que o Gutenberg é o indicado. A gente vai falar amanhã, a gente pode falar um pouquinho amanhã da Divi, que é o Elementor, né? Vamos dizer assim, que eu comecei a usar e achei muito legal pelo resultado do código HTML que ele gera, que eu acho que substitui bastante o Elementor aí para fazer as landing pages e dá flexibilidade, recursos incríveis. Tem um link que eu passei para o Marcelo, se o Marcelo quiser colocar aí no chat, não sei se você tem acesso. Pode colocar no site os links que eu passei lá que aí o pessoal já pega. Já está na descrição do vídeo? Ah, então está na descrição do vídeo aí os links, tem o link lá da Divi. Tem uma versão trio lá, 30 dias eu acho, você pode usar ela. bom demais. Bom demais. O Gutenberg, ele substitui o Edge Insider? Sim, de certa forma, sim, de certa forma não. O Edge Insider, ele nem... O Edge Insider, ele insere lá o código do... Ele insere só código de Edge Sense, né? Ele chama esse nome, ele não sabe o que dizer. Aí você atualiza ele e ele replica para todo lugar que tem aquele ponto que você pré-configurou. No caso de uma barra lateral do site, você tem um banner, não. Ele não faz isso, né? No caso, você tem um banner no topo, não, ele não faz isso. Ele faz só no meio do texto. E na experiência que a gente tem, que a gente vê, né, Kelly, os links de texto convertem infinitamente mais do que os banners, né? Sem dúvida. A gente tem um sublinhado ali, a gente tem aqui, tem um exemplo lá nesse Eurodizem lá do Seguros do Ponto, tem um linkzinho lá, Dizem dos Estados Unidos, que chama o posto. Tem muito mais clique do que um banner que a gente coloca, que a gente não tem muita atenção. Aí ele serve mais para isso, para entre o texto, a gente encaixar pegadas, né? Às vezes eu estou chamando, eu falo assim, gente, olha, se você for comprar seguro, compra o Seguros Promo, ou compra em tal lugar, ou tal coisa. Se é uma frase padrão, você vai usar isso no texto, você vai reutilizar isso aí, se você alterou ela, você altera em todos, todos os links, você resolve muita coisa. Quanto ao uso de imagens, você recomenda algum plugin? Recomendo o Smush. Smush. Bom demais. Smush. S, M, I, S, K. Acho que o André até falou sobre ele. O legal, Zamba, é que o André está assíduo aqui, está respondendo tudo. A gente conversa muito aí sobre muitas coisas, né, André? Sobre muitos plugins, sobre o WordPress. O André, ele é especialista em WordPress. Que bom que ele está ajudando aí. Está ajudando muito. As dúvidas que o parceiros tem, o André ajuda a gente em quase, em todas, né? Em todas. Eu ia falar quase todas. Então, não é em todas, porque às vezes eu faço um filtro, que é tão simples para eu responder, mas a maioria cai para ele responder. Valeu, André. Obrigadão aí. A Gil fez um comentário aqui, não é bem uma dúvida, mas no comentário, não sei se você viu, ela falou assim que você podia ir junto com o e-book. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas o e-book vai, o e-book está completinho, gente. Hoje em dia tem que ficar em casa. A gente tem que ficar em casa, justo. A gente tem que ficar em casa. Mas pode contar comigo, viu? Se precisar de uma ajuda, pode contar. Estou disponível, sempre vou estar disponível para todos os parceiros nossos. Sempre quero ajudar, sempre quero levar um pouquinho de conhecimento que eu venho adquirindo nas experiências adiante, porque eu acho que o que fica é isso, né? O que a gente sabe. Então, isso é muito importante. Eu acho que eu aprendo mais quando eu ajudo, né? Eu vejo essa relação muito clara. E tem bastante parceiro. Para a equipe dele, gente. A gente todos, né? Assim, a Amo Promo, né? A gente sempre está aberta para os nossos parceiros, os nossos clientes. Então, a gente sempre tenta se empautar pelo relacionamento mesmo, ganhar ganho, a transparência, a proximidade. Então, passando essa pandemia, eu já falei ontem, vou repetir hoje. A gente abre as portas também para quem quiser vir aqui. Sim, vai. Todo mundo comer pão de queijo. A gente está no coração da capital mineira, né? Estamos no Belo Horizonte. E tem bastante parceiro acompanhando a live, né? Tem a Regina, do Turista Full Time, a Ana e o Becleve, o Anchieta, a Marta. Tem vários outros aqui acompanhando. Um beijo para você, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada por acompanharem. Estamos chegando ao fim do segundo dia do Parceiros de Sucesso. Legal, legal. Gente, eu também quero agradecer muito. Contem com a gente. Pode mandar dúvida. Tem aí a Kelly que fica aí dedicada aos parceiros, né? Que é um trabalho incrível, com tanto carinho. Sempre com a carinha boa, desbravando aí dúvidas, correndo atrás de respostas que às vezes a gente nem tem. Mas assim, tudo com muito carinho porque a gente acredita muito no trabalho do blog. A gente acredita que os blogueiros, quem coloca um pouquinho da sua experiência compartilhando com o outro, repercute na vida das outras pessoas amplamente. Isso tem um valor intangível, né? Não é um valor só monetário. Mas tem como ganhar dinheiro, tem como viver de blog, tem como fazer isso acontecer de verdade, né? A gente vive aqui com parceiros com uma infinidade de parceiros que monetizam bem o blog e que consegue aliar essas duas coisas, né? Fazer a profissão e uma coisa útil, né? Que realmente ajude as pessoas com dicas, com algo de fato verdadeiro e incrível. A gente vive essa experiência, né, Zamba? Eu também quero agradecer. Amanhã eu vou falar um pouco mais também sobre essa parte de conteúdo junto do Zamboni. Porque eu vi muita gente comentando aqui sobre a parte do conteúdo, sobre essa estratégia de pauta, de termo, de assalto com o outro. Meta, como fazer isso? Muita coisa legal. Vocês vão ver que quando não é algo a curto prazo, mas a médio prazo, quando vocês veem, quando vocês abrirem o 100 Wush, igual eu e o Zamboni, igual a gente faz, e começa a ver a posição subindo, não tem nada que para. Obrigada, Zamboni. É muito legal, né? Obrigada por estar aqui junto, gente. Mais um dia. E até amanhã, né? Tamo junto até amanhã. Até amanhã, gente. Mesmo horário. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.